Chegamos bem perto do quarto que foi do menino. No corredor bem em frente está o quadro com a imagem dele, intacto, quase 100 anos depois. Em poucos minutos a caça fantasma afirma, o menino já está em nosso meio. Eu estou aqui, pode falar. Ah, o que é que tu tem? Pode, pode falar. Pode falar através do aparelho. Tá, pode mexer no aparelho. O que é que tu tem? Tá bom, vamos conversar, vamos ter calma. Vamos acalmar? Vamos acalmar? Vai para o amarelo, te acalma. Tá, amado? Olha. Ele está dizendo o que nessa primeira comunicação? Ele está dizendo que está perdido, que é a mãe dele. A mãe seria o primeiro espírito que a senhora tem contato? Acredito que sim, acredito que sim. Chega mais, chega mais. Eu? Quem é ele? Como é que é o nome do meu filho? Rangel. Rangel. Está falando contigo. O aparelho, o transsão, olha. Tira o teu telefone daqui. Esse é o Rangel. O que é que tu quer com o Rangel? Fala com ele, Rangel. Estou ficando arrepiado. Ele está bem perto do tipo disso. Fala com ele. Fala com um parente teu, um amiguinho. Quer falar com ele? Quer? É o Rangel, boa pessoa? Rangel. Te dê um abraço. Hoje, quem vive aqui é Lucas, que nos conta a lenda do quarto branco. A casa é toda da cor areia, né? Esse é o quarto branco da casa, né? E diz a lenda que se pintar ele de outra cor, ele amanhece branco, né? E aqui, acreditam que seja o quarto do menino do quadro, né? Confesso que me deu bastante medo agora. Sim, sim. Tinha um vento forte. É ele, é ele, é ele. Vamos, abre e entra. Eu estou atrás de ti, pode ir, não tem problema. Entra, pode entrar. Confesso que me deu medo. Vamos entrar junto então. Tá, estamos. Salve. Nós estamos entrando agora com os caçadores de fantasmas aqui no Porão da República. Um ambiente extremamente escuro. Vocês estão conseguindo enxergar em casa porque estamos usando uma câmera especial. Um lugar em que há uma energia muito forte, segundo a sensitiva, que já começa a estabelecer uma comunicação com um espírito que, segundo ela, vive aqui dentro. Olha, 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 olha. Trabalhou aqui, amigo? Muito, muito trabalho braçal? Hein? Tá, então, vai em paz, vai em paz. A senhora consegue visualizar? Isso, aquela hora, tranquilamente, eu visualizei. Magno, sentava, tinha as pernas... Sabe quando a pessoa cruza as pernas e enfia uma perna dentro da outra, né? Então, ele... Pois a coisa foi se deluindo. A energia vai entendendo. Vai saindo daqui, da consciência material para a consciência espiritual. A sua paranormalidade te permite o que? Sentir, ver... É, eu vejo, eu sinto e me comunico, porque eu sou vidente, sensitiva e telepática. A investigação paranormal continua na mina de Chico Rei. Segundo a lenda, espíritos de escravos que trabalhavam na retirada do ouro continuam vagando por aqui. Passamos a madrugada no meio do escuro, da água, de lama. Quer saber se nós encontramos algum dos espíritos? Veja amanhã no Jornal da Alterosa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma